Oh glória, que Deus abençoe vocês mais uma vez Márcio Nascimento, meu irmão tá aí? Deus abençoe meu irmão Eu te amo, tá? Estas lágrimas que rolam em teu rosto Muitas vezes passa sem dormir Não querendo ver ninguém Você com os pensamentos que te consomem Essa dor que te aflige e corta o peito Alívio não tem Você olha as pessoas do seu lado pedindo socorro Tua alma está gritando e implorando uma força Pra sair dessa situação tão triste que te assolar E faz pensar que o mundo desabou Existe uma saída pra você passar Existe um remédio pro seu coração Existe alguém que pode e quer te ajudar E hoje ele vai te levantar do chão O fim dessa angústia em tuas mãos está Porque ele vai te levantar do chão Porque ele é tudo, ele é o dono da situação Deus é Ele é a saída, porta pra você E nele você pode, tudo basta crer Porque não é impossível pra esse Deus que tem poder Ninguém, ninguém pode impedir quando ele quer agir Derruba as muralhas, faz o mar se abrir Quando desce de paz até o céu descer Sobre você Aleluia Você é um soldado que sobreviveu E traz as marcas das feridas que sofreu Porque entrou na guerra, lutou e venceu E fez da batalha uma história pra contar Pois foi fiel aquele que nunca perdeu É o vencedor, é o leão da tribo de Judá Deus é Ele é a saída, porta pra você E nele você pode, tudo basta crer Porque não é impossível pra esse Deus que tem poder Ninguém, ninguém pode impedir quando ele quer agir Derruba as muralhas, faz o mar se abrir Quando desce de paz até o céu descer Sobre você Deus é Ele é a saída, porta pra você E nele você pode, tudo basta crer Porque não é impossível pra esse Deus que tem poder Ninguém, ninguém pode impedir quando ele quer agir Derruba as muralhas, faz o mar se abrir Quando desce de paz até o céu descer Sobre você Receba nesta noite